A mulher de João Rendeiro vai aguardar a conclusão do processo em liberdade. A Justiça decidiu ainda que a viúva não pode sair do país. A morte do marido fez o Ministério Público ponderar a medida de coação que tinha sido recentemente prolongada por mais três meses. Maria de Jesus Rendeiro, que estava em prisão domiciliária, foi esta quarta-feira libertada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. O Tribunal entende que, neste momento, a viúva não terá razões para fugir do país. Maria de Jesus foi detida em novembro do ano passado, na sequência do processo de arteasas, por suspeita dos crimes de descaminho, desobediência, branqueamento de capitais e falsificação do documento. Por ser fiel depositária dos quadros arrestados ao ex-banqueiro, o Ministério Público suspeita que a mulher sabia das falsificações e do desvio das obras. O marido de Jesus Rendeiro é agora uma mulher livre, mas fica impedida de sair de Portugal. Está ainda obrigada a apresentar-se uma vez por semana à polícia e não pode contactar com os outros arguidos. De recordar que João Rendeiro foi encontrado morto na passada sexta-feira na prisão de Westfield, na África do Sul. A autópsia foi concluída, mas até agora o corpo ainda não foi reclamado pela família. Sem irmãos, filhos e com os pais já falecidos, a hipótese de trasladação para Portugal fica dependente da mulher. Caso isso não aconteça, Rendeiro poderá vir a ser cremado. Um processo comum aos mortos que não são reclamados na África do Sul. Estou a tratar o bem daquele lei ou não?